Por isso que, sei lá, 70%, 80% das empresas desapareceram, acabaram, cara, acabaram. A bolha.com foi pior que a de agora, porque agora... Era mais novidade, né? Não, agora qual foi a moda? As empresas valiam múltiplo de receita, o que é uma loucura, porque muitas empresas colocaram os preços dos produtos baixos, tinham receita para dominar o mercado, mas não dava um lucro nenhum, dava um prejuízo. É só ver aquela série We Crashed, que eu já recomendei 40 vezes aqui para a galera, né? As empresas faziam isso. Na bolha.com, algumas empresas eram avaliadas pelo número de acessos que elas tinham na internet, mesmo se não vendesse nada. Não era nem receita. Tipo, a empresa tem 20 milhões de acessos na internet. Caramba, 20 milhões. Pô, então vale 200 milhões de dólares. Por isso que, sei lá, 70%, 80% das empresas desapareceram, acabaram, cara. Acabaram. Perfeito. A crise demorou anos para se recuperar, a bolsa para voltar no mesmo patamar depois do estouro da bolha, demorou muito tempo para voltar ao normal. Mas assim, a gente estava vendo coisas parecidas. Lá era o acesso que a gente justificava o preço, hoje é o número de clientes. A empresa não cobra nada do cliente, mas tem um monte de clientes dentro, eu valho mais por conta disso. Depende, como que você vai começar? Será que na hora que você começar a cobrar esse cliente, você vai ficar pistola? É, ele vai ficar pistola? Você vai ter o mesmo número de clientes? É o que a gente discute para Banco Inter, para Nubank. Sim. E aí a gente encontra. A gente gravou um episódio sobre bancos digitais. Já que você está falando, segue, pô. Vai, dá um suco aí. Segue, pô. Nubank e Banco Inter. Quem perdeu, perdeu. Não pega mais ou volta? Cara, pode voltar, mas acho que vai ser um caminho de vários anos. De vários anos. Para voltar a patamar de preço que saiu o IPO ali, vai demorar. Eu vejo com melhores olhos o Inter, porque tem uma operação que é mais ampla. já estava indo bem em outras plataformas. Já tem seguros. Já tem seguros. Já estava rodando. Está mais próximo de um banco de varejo do que um... Perfeito. Um banco pequenininho que só tem crédito via crédito, que é bem baixo, e via cartão de crédito. Perfeito. Está tacando várias frentes. A plataforma de investimento já é maior, consolidada. Nubank comprou a Easy Invest. O Easy Invest, que tinha tudo na mão lá em 2014, era maior. Sei lá, não sei o que que errou no meio do caminho, mas estão tentando resgatar agora. Mas o Inter está com a plataforma. Virou no Invest. Virou no Invest agora. O Inter... No Invest é foda. O nome é horrível. O nome é péssimo. No Invest. Easy Invest era super bacana, né? É, Easy Invest fica fácil. No Invest, parece que você está falando que o cara não investia. É verdade. Não, mas o Inter está tacando corretora internacional, abriu serviço, vai fazer conta-viagem. Então, tem um leque de produtos maior, até vejo ali um caminho de prosperidade e rentabilização no presente, de fazer dinheiro já no presente. De zero. É, agora o Nubank é um caso complicado, né? Tem um terço da população e está meio que tipo aquele meme de outra volta, assim, né? Então, o discurso do management é tipo, confia, a nossa estratégia é para muito tempo, a gente poderia... Estratégia Amazon, né? Ficar vários anos sem dar lucro, uma hora vai porrar, né? É, Dian, eu poderia estar dando lucro agora, mas eu escolhi não, porque é um projeto, você tem que confiar na gente. Tudo bem. Eu até acredito que a empresa vai ser próspera, mas recuperar nível de preço, quem entrou no IPO vai ficar sofrendo com aquilo muito tempo. Talvez se você comprar agora, seja ali mais fácil você ver aquilo subindo em algum momento, mas do IPO vai ser mais trada de alguns anos, pelo menos essa visão que eu tenho. Não sou um especialista em Nubank, setor de fintechs, mas a opinião que eu vejo setorialmente falando é que estava um exagero de preço.